Nosso papo já vai começar O meu bebê, eu lhe chamei do meu nené Rapaz, eu não sei onde é que eu to com o nome dele Cacete em ti, servador Só vamos botar um doce pra mim ali Que eu to vindo de uma festa ali, rapaz Pense numa festa fraca Festa? É Festa fraca? Que festa é essa? Não tem ali o Robert Rocha na esquina? Sim Eu ia passando lá na frente da casa do Robert Rocha Um monte de gente lá dentro, sabe? Aí eu entrei Acho que era meu aniversário dele Seu Raimundo, quando eu entrei A primeira mulher vestida de preto Que eu vi, a carreira foi dançar com ela Ela não tava me acompanhando Na música que a gente tava cantando não Aí eu quero e ninguém me acompanha Eu quero e ninguém me acompanha Ela me botou, foi pra fora da festa Mandei eu ir embora, ficou zongado Rapaz, aquilo que o Robert Rocha fez Foi morrer, criatura Era dentro do velório dele lá na casa dele Não tinha mulher de vestido preto não De vestido preto que tá lá, era batido Era o padre, rapaz Confesso, seu Raimundo Rapaz, tu tá lá ficando louco Seu Raimundo, eu vou te dizer uma coisa Foi por isso que eu não quis nem cantar os parabéns comigo, seu Raimundo Por isso, agora eu me liguei na cena Rapaz, eu vou te dizer, seu Raimundo Mas tu te mete em cada história, rapaz Cada confusão Essa cachaça ainda te mata Ela pode me matar Mas eu não quero uma festa fraca daquela Não, não Oi, piauílina Oi, piauílina Oi, piauílina Chega, piauílina O feijão tá queimando Tá não, tá, Raimundo É pra nem dar golinha E esse catigo Essa catigo de queimada aqui, o que é? Tá sentindo, não? Ai, vai Ai, tá queimando mesmo. Ô, meu filho, me pedi desculpa, senhor Raimundo. Olha, porque eu tô com minha venta entupida, aí não tô escutando nadinha. Como é a história aí, menina? Eu tô com minha venta entupida, não tô escutando não o feijão queimar. Agora eu já sei o que é. E o diabo desse zap zap? Depois que inventaram esse negócio desse zap zap, tu agora é o dia todinho com o dedo enfiado nesse negócio aí, as fucas enfiadas nesse negócio, não resolve mais nada. E o que é que tu tanto ri? O que é, criatura? Que tu tanto ri, aí? Não é nada, não, senhor Raimundo. Você sabe que nem ler eu sei, mas é porque toda mulher chique tem um alt zap e fica achando graça quando olha as coisas. Madrinha, não acredito. Parei, menina. Eu não posso nem me dar a venta hoje não, que eu tô ocupada aqui no alt zap. Tô desqualificada. Mulher de Deus, não acredito. Tu tá de lá, lá no alt zap? Pô, não é aqui, aí. Eu e eu sou fraca, né? Você tem um alt zap? Tô, morta, morta, morta. Aí vai. Agora será que eu vou morrer também? Mulher, eu queria dizer que você tá bombando. Ah. Ah, meu filho, parece que ela bombar mais do que isso aí vai papocar. Olha aí, querendo botar cachinga, este velho. Bote cachinga não, viu, senhor Raimundo? Isso aqui é o alt zap, é pra quem tem leitura das cores do mundo. Hum, agora pronto, menina. Depois que ela comprou isso aí no camelô, não faz mais outra coisa. Madrinha, quanto foi? Olha, o homem pediu 500, né? Dez 500 reais. Mas não dei não, só dei 50. Mulher, 50 reais, então é roubado. Mas se a polícia bater aqui, eu digo logo, quero nem saber. Ah, meu filho, mas quem roubou foi ele, não foi eu. Eu dei pra ele 100 reais, né? Porque eu não tinha trocado, ele não disse que não tem um troco não. Então eu troco nada, mas eu tenho troco nada. E aí, o que você fez? Aí eu peguei, disse, não, pô, me dê, e aí depois você pega o dinheiro. E aí, se lascou, e ele fez? Vem não. Não vem não? Vem não, não sei por quê. Eu não tinha o endereço não, será que carecia? Uh, mulher, mas claro que precisava. Onde não. Mulher, como é que ele vai achar se você não deu o endereço? Ah, mas a cor mais besta do mundo, quer que não conheça a piaulina do Piperi aqui, a piaulina do Piperi, basta eu chegar e dizer, onde é que tá a piaulina do Piperi? Todo mundo me conhece. Aff, Maria, eita mulherzinha popular, isso aí é mercadoria fácil de achar, viu? Seu Raimundo, o senhor, por favor, me respeite, viu? Isso aí é bule, e ó, eu tô filmando, e eu posto nas redes antissociais, aí o senhor vai ver o que é bom pra todos, diz um oi aí pra galera, no céu, viu? Tá vendo? Tá vendo o que é que a tecnologia faz com este povo? Agora pronto, estão querendo afrontar a gente de igual pra igual. Tome tento. Respeite a piaulina, minha madrinha, ela é só uma pessoa com menos informação, simplesmente isso. Ela tá até passando, ela tinha medo desses negócios, ela tá se atualizando, agora tá usando WhatsApp, Facebook, Instagram. Pois é, e falar estragado, a única coisa que tá estragada aqui é o cabo SB do seu Raimundo. Pois a minha memória, tá funcionando muito bem, e eu tô aqui me alembrando que você deixou foi o feijão queimar. Pois saiba de uma coisa, vá cuidar do seu serviço, ou então eu vou lhe desconectar, mas é do emprego. Caminha, vai cuidar do serviço! Vai, garganta, desce, 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 desce. Oh, WhatsApp do cão! O papo de boteco contagia, irradia a alegria, é a maior descontração. Pode ter concordo, desculpeão, efetivão, politica, gente, até religião. Pode ter piada mais pesada, daquela de sacanagem, só num ponto de confusão. Boa tarde pra você! Pode se chegar, nosso papo já vai começar. Nosso papo, na verdade, vai dar uma pausa. Nós vamos pro intervalo comercial, e a gente volta daqui a pouco. Aguenta aí!